Cadê, Rafael? Você falou pra mim que é a mesma rosca do Fuscão, sabe? Cadê a cabeça de R$39,00? Cadê, Pedro? A chave, meu? Não é a mesma rosca do Fuscão? É, não é, não é. Mas você vai e não volta, meu? Eu fui lá, eu já resolvi tantos problemas no caminho. De lá pra cá, já veio piscar. Já vi que a roda é a mesma coração. O Cezinha já arrumou o espaçador e eu já tô com os parafusos. Corteu ou parou de lá pra cá? Cortei ou parou, ainda tô trazendo a maiorzinha que é pra não picotar. Tchau, tchau. Oh, yeah, oh, yeah. Olha o Trippi esse aí. Fala aí o que o Trippi parece. Mano, o Trippi parece um pincher, mano. Fica, mano, sabe o que é esse pincher malandrão? Chato, chato. Não aguento a sua. É, não, não, não. Você pisa na cabelinha assim. Bate, bate de frente aí pra ver se vocês estão aqui. Você morre de inveja, velho. Tem um cheiro gostoso. Meu suor não é fedido. E fora tá as fitas, né? Vai pro reta. Bota aquele... O levante. O que foi a loucura? Vai quebrar o Dino, vai se botar. Vai nela, hein? Entendeu como homem? Vem aqui, vem aqui. Aqueles leão marinho, tá ligado? Ó lá, ó. Ó, ó. Fala ele não, filha da puta! É, parece que eles leão marinho, né? Podemos, quando você quiser pular do prédio, mano. Pé 48 em alma. E aí? Ju não, mano. Voltão. Conta aí pra nós o que você vai fazendo esse carro. Vamos passar agora pra original. Vou colocar no original. E amanhã vai estar na Futec. Por enquanto só? Só. Vamos ver esse tempo só com a Futec. Vou colocar 250. E depois eu vou terminar. Beleza. Então a gente vai acompanhar aí o projetinho do carro do Voltão. Demorou? Valeu. O carro vai dar menos potência porque o Voltão tá dentro. Pra quem pergunta no filtro esportivo, olha o barulho que faz. Tem, ó. Tem. Tem, ó. Tem. 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 Eu EV cara, ó. Tem. Tem. O que é isso? 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 Vai embora? Vai embora? Vai embora? Não sei não Olha aí ó Pichando a morra os moleque aí ó Esse aqui ó Vem de erva Esse aqui vem de erva Vem erva E aí Samurai? E aí vem? O que tá acontecendo aí mano? Estamos terminando né? O pessoal escolheu aí no Instagram e no Youtube a cor e o zíper Tá difícil hoje E o zíper ficou amarelo aí ó Começa aqui embaixo né? Ai que da hora Vai parar de fazer barulho por favor? Já parei Obrigado Ó Tiazinha tá chorando lá já Não estou não Caralho só ganhou uma batatinha E aí chapulho aí Hummm Não é? Um patrocínio do Jardim do Eduardo Mas tá aí Né voltão? Foi Olha aqui Um gordo desse Olha o tamanho da marmita ali Que é isso voltão? Ué Sofitis Ô sério Sanduí de pernil do Estadão mano Pô A gente saia das baladas e ia direto pra lá mano Com batata Nossa Sanduva do Burger Assim ó Nossa Mas não era pernil ou era batata? Não era pernil O batata era o cara que ia junto É acompanhamento Hã? É acompanhamento Hã? Tchau 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 Tchau